Rock História E nós vamos conhecer no período da Guerra Fria como corrida espacial, porque em 1958 os Estados Unidos lançam o satélite Explorer. Então, isso desencadeia uma corrida pelo campo espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, a União Soviética depois vai colocar o primeiro astronauta em órbita, Yuri Gagarin, e em 1969 os Estados Unidos, então, esse ano são 50 anos da chegada do Homem da Lua. Ainda para alguns, uma questão controversa, né? Há aqueles que dizem que o Homem não pisou na Lua, que foi todo um ajuste cinematográfico e etc. Mas, simbolicamente, a chegada do Homem na Lua, ela entra também numa questão interessante, porque ele foi transmitido ao vivo, né? Então, foi transmitido via satélite ao vivo para o mundo inteiro. Então, isso entra dentro também da ideia que se fortalece na década de 60 do espetáculo de massa, né? E daquilo que nós vamos conhecer como a comunicação de massa também. Um livro muito interessante é de Guy Debord, chamado A Sociedade do Espetáculo. Então, a chegada do Homem na Lua entra nesse cenário. E a década de 60 é uma década emblemática, que aqui no Rock História também nós vamos voltar mais vezes. E a chegada do Homem na Lua vai desencadear todo o processo da missão Apolo, que vai até praticamente meados da década de 70, né? E isso influencia a música de modo geral, mas sobretudo, em especial, o rock and roll também. Então, o rock vai ser influenciado por essa chegada do Homem na Lua, né? Sobretudo na década de 70, né? Então, o Pink Floyd, em 1973, lança o The Dark Side of the Moon, né? Então, um disco influenciado por essa questão, que é a chegada do Homem na Lua. E um aspecto interessante também é como isso vai influenciar todo o cenário, né? Da produção cinematográfica, da produção musical e, como já disse, em especial, o rock. E para além disso também, cabe lembrar que a música de David Bowie também, Starman, é oriunda desse período, né? Do início da década de 70, embalado aí com a chegada do Homem na Lua, né? No Brasil, a versão de Starman nós conhecemos com Nenhum de Nós, no final dos anos 80, né? Que é o Astronauta de Mármore, né? Uma música que se tornou o clássico aí do repertório de Nenhum de Nós. E Starman é o ponto de partida, porque o Astronauta de Mármore é uma versão de Starman de David Bowie, que poucos, né? Muitos até desconhecem essa versão. Então, hoje, o Rock Story atrás dessa questão, né? A corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, que se desdobra durante toda a Guerra Fria, mas, em especial, nos anos 70, tem essa questão que envolve, né? De maneira especial, a produção musical, a produção do rock, né? Então, para hoje, o nosso comentário passa por essa questão. E pedimos aí, então, o Starman de David Bowie. Abraço a todos. Rock Story Rádio 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 Rádio